Salve família, começando mais um vídeo novo no canal, diretamente! Flamengo, Flamengo, gente, de verdade, a gente fica só cantando baixo. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque aí sai vídeo novo todo dia. Meio dia, 6 horas e 9 horas da noite. Bom, hoje era pra ser só um rolê no shopping. Só um rolê porque a gente não cantava mais ficar em casa, na house, e tudo mais. Deixa eu só mostrar, papil, deixa eu mostrar. Olha, comprei uma capinha dessa pra mim. Olha eu, olha eu. Segura aqui, rap. Essa capinha tinha sido muito cara. Quanto foi? R$120, aí eu comprei uma igual pra minha Sandra e uma igual pra minha namorada. Sabe o que eu comprei? Eu comprei um sorvete, só que agora olha na mão da Japinha com quem que tá o sorvete, ela tomou. Porque ele não quis mais. Ô, gente, olha o que eu comprei. Comprei, chegou. Não, mas ela fez... Ah, não, eu tenho que gastar. Gente, eu já gastei o que eu não podia aqui, entendeu? É investimento, é investimento. Minha conta é quando ela tá com R$1. Quero comprar de outra cor, o branco vai sujar muito, mano. Guiado, mas é muito chave o branco, guiado. O branco é sujar muito. Combina com tudo, guiado. Enfim, família, hoje é pra acessar um vlog, mas eu decidi... Comprou branco? Não, eu comprei o preto com o branco. Não tem aqui, não, gente. Vamos conhecer. Já mostro pra vocês o que eu comprei. Regata? É. Que nem a loja Kindes, regata. Mas o estilo é aquela aqui. Enfim, deixa eu contar a novidade pra eles aqui. Resolvi tomar atitude, né, ter atitude... Você já sabe a novidade. Já falei pra você. É, decidi ter atitude, comprar a aliança... Mas não sei que dia eu vou pedir. Provavelmente, quando esse vídeo sair, eu já vou ter pedido a Bruninha em namoro. Nossa, que eu não esperava que um dia eu ia namorar, gente. E eu? A primeira vez sempre chega. Se nem esse cachorrão. Enfim, tamo indo lá na loja agora. Pra quem era o Fafá delas, né, agora é Fafá da Bruninha. Tamo indo na loja agora, que eu preciso comprar a aliança. Vai meter um bambolê no dedo dela. Agora já era. E aí, já era, né? Pra quem quiser? Hã? E que lugar que tem? O quê? O regata. Do nada, mano. Enfim, tamo indo na loja, comprar a aliança. Eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, provavelmente, quando esse vídeo sair, já vou ter pedido a Bruninha em Namoro. Ai, eu tô ansiosa. Mas é isso. Já vai deixando o like, acompanha aí a tudo. Eu compro na aliança. A gente ia comprar pela internet. Mas eu sou muito ansioso. Eu tenho que pegar na hora a aliança, tenho que ver tudo certinho. É, pra medir também certinho, né? Isso, porque eu não sei o número do meu dedo. Mas nem filho, família. Acompanha aí, que a gente tá aqui no shopping. E a gente meteu um louco, sabe por quê? Vamos no pôr de terror? E no trampolim também? Calma aí, deixa aí. E aí, Luquenza, você vai ter a atitude quando pra pedir a Rafa em Namoro? Mas aí, chegamos aqui na loja. Vou abaixar aqui, é só rapidão. Chegamos nessa loja aqui, ó. Já tá vendo aqui alguns anéis, algumas alianças. Mas eu nem fui naquele, mas é de ouro. Vamos pedir pra ver. Que provavelmente deve ter lá dentro, né? Sim. Tem muita opção, parece, tenho certeza. Não tem problema. Ô, viado. Viado não, eu sou muito homem, tá? Você vai ter a atitude quando, Luquinhas? Té, minha, té, Luquinhas. Ah, Luquinhas fugindo da situação. A gente vai precisar de vocês, gente. Vamos pra eles, meus falhinhos. Eu preciso de ajuda de vocês. Já eu volto pra vocês, tá, gente? Gente, a moça tá pegando aqui algumas pra mostrar pra gente. Olá, tudo bem? Isso aqui é bonitinho até. Eita, Rafa, nunca pensei que eu ia namorar. Isso aqui é bonitinha. Isso aqui é linda. Nossa, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é chave? Olha essa, gente. Isso aqui é bonitinha, né? Nossa, muito linda, mano. Vamos ver se tá certo. Para, Luquinhas, essa vergonha. Carinha, pega essa, de verdade, muito linda. Deixa eu ver as outras também. Tem mais opção. Essa aqui é maiorzinha. Também é bonita? Não, não. É assim? Não, eu prefiro essa. Deixa eu ver. Ai, minha, essa daqui também. Essa aqui é brilhosa. Se você quiser, tipo assim, pegar uma dessa e outra dessa, eu consigo, né? É, mas os conjuntinhos, tá? Fechou. Essa aqui é bonitinha também, né? Sim. Nossa, muito linda. E aí? Gente, ó, vou escolher a que eu quero. Vou dar uma olhadinha com, né? É, a gente também tem que medir seu dedo, né? Só ver o que vai... Gente, o dedo da Bruninha, o que a gente fez? Japinha, explica o que você fez, ô Japinha. Gente, eu peguei e criei um grupo do nada com as meninas da House. Tipo, com as meninas que mais ficam na House. Falei, gente, vou pedir uma... Vou comprar anel da amizade pra gente. Manda aí suas numerações que eu vou comprar aqui na loja. Aí a Bruninha já foi e já logo mandou o dela. E não tem anel da amizade. Vocês que falaram que me amam e tudo mais. Ai, desculpa, gente. Continua me amando, mas era só... Era só... Gente, ela criou um grupo na Adzap. Para, viado! Meu Deus! Ela criou um grupo na Adzap, tipo assim... Adzap. Adzap? Ela criou um grupo na Adzap, pedindo o número do dedo de cada menina pra fazer um anel da amizade. Era mentira? Era mentira. Mas só era pra mim conseguir o número. Mas agora vai ser o anel do Namoro. É, melhor ainda, gente. Tá, Fares, então vamos escolher que a luta vai esperar. Tá, vou escolher e já volto com vocês aqui, tá, gente? Do nada, Giovana mandando em direto pro Luizinho. Mostra o vídeo que você gravou. Mostra o vídeo. O meu dedo é 18. É 18, tá? Não é nenhuma indireta, né, amor? Isso é indireta pro... Não, jamais seria o menino. Pegou, pegou. Quem pegou, não pega mais. O que o Luquias tá fazendo? Não, peraí. Olha, a Rafa saindo, desesperadamente. A minha é 18 também. O meu é 15. Não, não é pra 15, você nem viveu o meu. Tá no meio do dedo dela, não o seu. Faz favor. Não, o meu é 15. O meu é 15 mesmo, gente. O seu é 15? O meu é mais 15. Gente, o dedo da Bruninha é o mesmo do meio dela, então? Porque o da Bruninha... Não, o da Bruninha é 14. É um menos. Mas, gente, eu já escolhi aqui a aliança. Não vou falar qual eu escolhi. A mulher já tá com ela na escola, Giovana. Ó. Vou acompanhar vocês até a porta. Gente, ó, não vou falar qual eu escolhi, tá? Vou deixar aí de suspense. Obrigado, gente. Vocês têm noção que a gente esperou isso por tanto tempo? E agora tá acontecendo. Gente, caraca. Eu seguro essa piscina ali, eu sou... Obrigado, moça. Obrigada, moça. Beijo. Gente, vocês têm noção que eu fiquei de vela pra vocês sendo ficante? Agora eu vou ser uma vela oficial? Gente, eu não acredito. Não, que vela. Olha o seu... Não, mas vai ter momentos. Vai ter momentos que eu vou precisar. Só quero botar álcool na mão. Gente, que briga é essa? Pegar esse negócio aqui, a Japinha. Segura aqui pra mim. Que loucura. Você pegou álcool? Obrigado, gente. Obrigado. E agora que eu quero saber quando a gente vai fazer um rolê de casal? A Japinha e o Coutinho. Gente, eu tô falando, gente. Quando a gente vai fazer um rolê de casal? Eu, a Bruninha, você, o Coutinho, a Rafa e o Lucas, a Giovana e o Luizinho. Eu quero, eu quero. Nossa, ninguém me deu atenção. Eu e quem? Você e a Rafa. Para ser mongo. Toma atitude na cara. Sai daqui. Sai daqui. Gente, o Lucas me irrita muito, juro. Mas é porque eu te amo, cara. Nossa, tá vendo como que é as coisas? Eu amo o cara. O cara... Ai, outra coisa, gente. A gente andou nisso aqui, só que não deu pra gravar. Mas a gente andou nisso aqui. Foi mó da hora. Mas, família, vai deixando muito like nesse vídeo, inscrevendo no canal. Porque quando esse vídeo sair, vai ser realmente um pedido, entendeu? E é isso, família. Na verdade, quando esse vídeo sair... Eu escrevi tudo errado, eu acho. Quando esse vídeo sair, já vou ter pedido a Bruni namoro. Só que primeiro vai sair esse vídeo, pra depois sair o vídeo do pedido de namoro realmente. Mas é isso, família. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Porque sai vídeo novo todos os dias. Que horas sai vídeo novo? Meio dia. E é isso. Diretamente. Love Park House. Tchau. 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 Tchau.